Estamos aqui com os dubladores do anime Aiko, aqui a Melina, a Carol e o Fábio. Faltou um integrante aqui hoje, né? Faltou o Lucas. Um abraço pra ele, então, né? Então, eu queria perguntar pra vocês, qual que é o sonho de dublagem, assim, de algum personagem específico que vocês gostariam muito de dublar? Um personagem, um desafio. Um só. Eu ia adorar muito fazer um personagem da Marvel. Tava até falando que vai sair o Capitão Marvel. Se preparem que eu vou dublar Capitão Marvel. Olha só. Ou não. Ou não. O meu sonho é princesinha, né? Mais Disney, assim. Pode ser até... Ah, pode ser não, né? Gostaria que fosse a Mulan na live action. Tô muito animada. Quem sabe? Quem sabe, né? Eu adoro super-herói também, mas tem um personagem do Guilherme Briggs, que é o Ellie, das Meninas Super-Poderosas, que eu sou apaixonado. É muito bom aquele personagem. Adoraria fazer uma dublagem nele. E como que surgiu a oportunidade dessa produção da Netflix? Como que vocês entraram de cabeça nesse anime? Olha, primeiro, me chamaram pra fazer a tradução. Fiquei sabendo que ia fazer a dublagem aqui em Curitiba. A gente fez o teste, daí, né? A gente recebe essa notícia horrorosa que a gente passou. Daí você fica só naquela loucura, né? Porque você quer fazer, você quer terminar, você quer assistir, você quer tudo ao mesmo tempo. Tô toda ansiosa. Lança, 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 lança. Doze episódios muito vagarosos. Tem a data de lançamento, mas até a data de lançamento é complicado de se segurar. Tive que manter um sigilo sobre o elenco. Sim. O cliente pediu um sigilo absoluto de cliente. Normalmente, qualquer trabalho de dublagem tem sigilo. Porque, né, só o dublador vai assistir. Então, não pode sair nada. Tem sempre o esquema do sigilo, porque realmente é só pra sair na hora que tem que sair. E esse ia sair de todos os países ao mesmo tempo. Então, não saiu no Japão primeiro pra depois sair aqui. Saiu tudo ao mesmo tempo. Então, eles queriam que ficasse bem... Sigiloso. Bem secreto. Bem difícil. E na carreira de dublagem, quais foram os maiores desafios até conseguir esse grande papel da Netflix? Nós estamos começando ainda aqui em Curitiba. Então, pra fazer curso ou coisas assim, tem aqui em Curitiba. Mas terminando de Curitiba, não tem mais nada pra fazer de curso. Se atualizar no trabalho. Como entrar no trabalho e como continuar se especializando, sendo que aqui o mercado não é muito forte ainda. Ainda. Passa pra ele primeiro, enfim. É que o primeiro personagem dela foi do Aiko, né, gente? Eu e a Melina, a gente começou com dublagens, acho que em 2015, mais ou menos. Então, acho que o maior desafio pra mim... Eu tenho muita facilidade pra fazer vozes caricatas. Fazer personagens engraçados, personagens de desenho. Mas o Yuya Kanzaki, que é o meu personagem no Aiko, ele é muito sério, ele é muito misterioso. Então, é como se fosse dublar uma pessoa muito séria, muito misteriosa. Então, o tom de voz mudou completamente. Então, pra mim, esse foi o maior desafio até agora. Agora, esse é um especial pra Mel. Ah, né? Então, eu conheço essa pessoa maravilhosa aqui há, tipo, mais de 10 anos. E eu lembro, assim, já nos nossos primeiros AFs da vida, que você tinha esse sonho de dublar e você já tava correndo atrás. E eu quero saber como que você se sente agora, depois de tanto tempo. É uma grande honra estar te entrevistando e acompanhando esse teu grande sucesso. Eu queria saber como é que você está se sentindo nesse momento. Ah, é muito legal, né? Porque, tipo, é um sonho, desde que eu tinha 10 anos de idade e assistia Manchete, gente. Eu sou da época da Manchete. Eu assisti os animes e daí eu fui atrás dos dubladores e daí o AF começou a trazer dublador pra gente conhecer. E os dubladores ficavam passeando pelo evento e a gente podia conversar e tal. E daí, nossa, poder, assim, entrar, né? É muito bom. É, assim, é sonho, né? A gente não quer fazer outra coisa. Gente, muito obrigada. Desejo muito, muito, muito sucesso pra vocês. Obrigada a nós.